A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça. A execução deverá ser imediata. A expectativa é de que o político reassuma o comando da Prefeitura hoje. Jairo Jorge deixou uma mensagem nas redes sociais. Hoje é com muita alegria, com muita emoção, que eu quero te informar que a sexta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade o meu retorno imediato ao cargo de prefeito de Canoas. O vice-prefeito Nedir Vargas, que comandou a Prefeitura durante o afastamento, de Jairo Jorge, também se manifestou. Eu administrei o município pelo período de quatro meses e dei o meu melhor. Fiz tudo o que podia fazer para diminuir as dificuldades sociais. Indiscutivelmente uma cidade do tamanho da nossa, com a população elevada, com as dificuldades que nós enfrentamos, com os problemas que o nosso povo enfrenta no dia a dia, é preocupante essa alternância no poder. A decisão da sexta turma do STJ foi unânime.